Gente, eu ia fazer a encomenda agora da galinha pintadinha, né? Que eu falei pra vocês, mas vou ter que fazer depois. Tenho que fazer esse topo de bolo aqui primeiro, ó, é do tio do meu marido. Vou fazer esse topo de bolo aqui dele, com o tema café, que ele tem plantação de café, né? Então, eu fiz temático, já mandei pra filha dele, que foi ela que encomendou. Ela aprovou, ela amou. Então, eu não consegui, ela queria pé de café, mas eu não consegui achar nada. Então, só consegui esses raminhos aqui, mas ela falou que podia ser assim mesmo, ó. Eu achei que ficou bem legal, então vou fazer isso aqui primeiro. Já separei a minha folha aqui, ó, vou imprimir, já coloquei a outra ali. Vou imprimir agora e começar a cortar, depois eu venho montando. Gente, acabei, ó, já cortei tudo, deixei tudo aqui pra vocês verem, ó. Ó, as folhinhas, cortei tudo assim, ó, tá vendo? Aqui a parte de cima, cortei tudo separado, ó, vou colocar um galinha aqui separado. É, coloquei os grãozinhos aqui também, ó, grão de café, né? Vou colocar separado também, Giovanni, ó, colar tudo separado, tá? Aí, o que que eu vou usar? Vou usar esses palitos acrílicos aqui, que eu sempre mostro, né, pra vocês. Vou usar pra fazer essa parte aqui maior. E pros aplique menor, né, essas espátulas aqui, ó, mexedor de café. Aí, separei aqui também que eu vou usar fita banana, que eu faço, né, pra poder fazer a parte de cima do topo. E minha cola quente já tá aqui esquentando aqui também. Então, é isso. Agora eu vou começar a montar ele. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E depois montar o topo de bolo E aí 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 coisa pra vocês, tá bom? E depois que eu colocar as alças também, eu vou falar a medida, a medida pra vocês da sacola, da alça, tudo certinho, porque tem muita gente que me pergunta a medida dessa sacola aqui. Então, é isso. Aí, a hora que eu comprar, eu colo e já volto e mostro pra vocês. Gente, agora sim, ó, tudo finalizado. Coloquei todas as alças ontem à noite, ó, tá vendo? Olha que lindo que ficou. Deixa eu mostrar assim de longe. Olha que gracinha. São 17 sacolas, tá? Daqui a pouco eu vou falar a medida pra vocês dessa sacola aqui. Medida da sacola embaixo, da alça, eu vou falar pra vocês, tá? Já embalei tudo, gente, ó, o topo de bolo. Ficou assim, ó, já embalei tudo, os aplique menor no saquinho, ó, tá vendo? A parte aqui. Aí, eu vou deixar uma foto aí do topo de bolo pra vocês verem como que ficou, né, pela foto. Aqui, as caixinhas com o nome, ó, tá vendo? Antonella. Aí, eu embalei tudo assim, ó. Embalei tudo assim. Vou deixar a foto pra vocês aí também dessas caixinhas aqui, tá bom? Pra vocês verem. E vamos lá, ó. A sacolinha, gente, ficou assim, ó. Ficou assim na parte da frente e assim na lateral, ó. Aí, atrás é do mesmo jeito. Ficou muito linda, né? Vou falar as medidas pra vocês, gente. Essa sacola aqui, ela tem 19 centímetros de largura, 15 centímetros de altura e 8 centímetros na lateral, tá bom? E a alça, a alça, eu coloco em EVA. A alça, ela tem 2 centímetros de largura por 32 de comprimento, tá? Então, essas são as medidas das minhas sacolas. Pra quem pergunta, né? E gosta de saber. Então, é isso, gente. Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo agora, porque eu tenho que começar um outro. É como as outras encomendas. Então, aí vocês me acompanham no próximo vídeo, tá bom? Então, mais uma encomendinha finalizada. A moça vai vir buscar de carro. Então, essas sacolas vão todas assim, tá? Vão todas desse jeito. Aí, eu só embalei o topo mesmo e as caixinhas com o nome. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os outros vídeos que eu postar, tá bom, meus amores? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!